Esta noite aqui, esta noite aqui, esta noite aqui, esta noite aqui, eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar, a sua barreira. Ela, 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 ela dormiu, no calor dos meus braços, e eu acordei sem saber, se era um sonho, Remix! Há um tempo atrás, pensei em te dizer, que eu nunca caí nas suas armadilhas do amor. Aquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo, a noite inteira. Remix! A sua mamãe era Não mandarei cindras e rosas Nem penso em contar os nossos segredos Aquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Aquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira A sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a noite inteira